Música Professor Contratado Siratina Ri, Hunru Aronai Centolo, Rousseau Ministério da Educação, atual a Vilação Rodríguez antes de falar com o Sirania Direito. Representante Professor Contratado Siratina Ri, Hunru Aronai Centolo, Quintane, Há que para o Parlamento Nacional, Rodríguez Sorumalo, o Presidente e Comissão de Jigue, nebe Trata Assunto Educação, Juventude e Cultura no Cidadania, onde atua o Sirania Preocupação, tamatou a informação, nebe IHAP, Ministério da Educação, Sirapara, Sirania Contrato e o Fulang Icus Atinangne. Conselheiro Professor Contratado Siragostinho Soares Ateten, Problema Principal, nebe Amar Professor Contratado Sirasorumac, Governo lá reconhece o Sirania Serviço, mas que Sirabara, Macanor, inonorou voluntariamente durante Tinambara, Nilaran. Tambane, Liru Sissorumutuné, Sirahou, suba Comissão de Jigue, Parlamento Nacional, atubou-lou a atenção do Ministério da Educação, atuou-la a Vilação Didier, antes de fote decisão, onde hala com o Sirania Direito. A minha professora Siramay, a sua irmã Luró, presidente da Comissão de Jigue, onde há membros, atuou preocupações, professora Sirian, especificamente professora contratada, em 2023, nebe Amar Professor Sissorumac, que Sirian é um problema considerado insolucível entre professora Siracne e o Ministério. Tambane, a minha mãe e a Comissão de Jigue, onde apresenta questões, em Sida Neba, distintos deputados e a Comissão de Jigue do Parlamento Nacional. O problema é a diferença de interpretação à implementação do Decreto-Lei 31-2023 de 31 de maio. A diferença de interpretação. Primeiro, professores contratados em 2023 interpretam, com o Decreto-Lei da Nené, claro, mas nós vamos ser vinculados. Com o senhor, nós vamos fazer a parte e a ingressa especial. O se parte do Ministério da Educação, é excluído. A Comissão de Jigue, nós representamos o cidadão rototo, nomeadamente professores, no assunto da educação União, e a minha mãe apresenta para o Sr. Presidente da Comissão de Jigue, e os membros, para que ele tenha atenção no assunto da Nené. Porque o Parlamento e o poder ir a botulho, mas o poder político, para que ele tenha muito com o governo, sugerir, a sua sugestão política, e o nosso poder criar assunto da Nené. Presidente da Comissão de Jigue, Armando dos Santos Lopes Teheran, e a tempo desse Comissão de Jigue, que se colhe a direito ao Ministro da Educação, a Tuduné, ele resolve o problema de férias. Durante o mês, saí contratado, e contratado por um ano. Já não me falou a audiência, a Tuduné explica para o nosso procedimento, o Nené e Iá. E primeiro, eu vou atuar o Nené que o Nené apresenta, que o Nené que o Nené apresenta o Nené, apresenta o Nené, que o Nené é o dever. E o Nené, durante o Nené, que o Nené apresenta o Nené, apresenta o Nené direito, mas agora, o próximo Nené, de o Nené, que o Nené apresenta o Nené e o Nené apresenta o Nené. E o Nené apresenta o Nené e a decisão, apresenta o Nené como a Comissão de Iê, representante dos professores Nené, a minha imediata a sugestão do Nené do Nené e o Nené e a minha apresenta o Ministério do Nené e o Tutela como executador do programa Nené e relação com o problema de educação e o direito do professor Nené. O professor Nené Agora, em 1846, foi o Ministério do Hato, e o problema é que está em Danema, por volta de 30 e tal, passa também os requisitos. O Ministério do Hato e o Cidadão, e o documento é completo. A mensagem foi a resposta, o que é o Ministério do Hato e o 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 Hato. A gente se hala a audiência e o Ministério do Educação, ou a gente se hala o Ministério do Educação, a gente se hala a audiência e a Comissão de Gai. A gente se hala a audiência e a Comissão de Gai. Antes de ministro da Educação, Dulce de Jesus Chatea, entre professor, voluntário, Hira Kne, Barak Maclapre, secretário, Tui e estandarte, Ministério União, Másqueira, Norin e Retina Barak Nilaram. Luciana Meral, Zémi dos Santos, DGMN.